Eu não sei se vai chegar de cabelo cortado Também não sei se vai chegar tudo bolado Como esse é um atato no pescoço Você sempre foi menino trevoso Na medida que eu me apaixono Te encho de beijinho, te enrolo Não dá mais, não dá mais Tô crazy, tô crazy Oh baby, vê se não demora Vê se bate na minha porta agora Você é meu donante, favorito Meu donante, meu donante Oh baby, vê se não demora E se bate na minha porta agora Você é meu donante, favorito Meu donante, meu donante Sarah Santos, meu donante Da medida que eu me apaixono Te encho de beijinho, te enrolo Não dá mais, não dá mais Tô crazy, tô crazy Oh baby, vê se não demora Vê se bate na minha porta agora Você é meu donante, favorito Meu donante, meu donante Oh baby, vê se não demora Vê se bate na minha porta agora Você é meu donante, favorito Meu donante, meu donante Tudo que você sempre quis sair Então baby, me leva daqui Fude, quem sabe se você vai voltar Tudo que você sempre quis sair Então baby, me leva daqui Fude, quem sabe se você vai voltar Oh baby, vê se não demora Vê se bate na minha porta agora Você é meu donante, favorito Meu donante, meu donante Oh baby, vê se não demora Vê se bate na minha porta agora Você é meu donante, favorito Meu donante, meu donante Você é meu donante, você é meu donante Ah, um bandido